O amor é mais sobre ações do que sentimentos. 1 Coríntios 3 nos oferece 15 características do amor e cada uma delas é ativa. A descrição de Paulo é sobre ações em vez de sentimentos. Por exemplo, primeiro ele diz, o amor é paciente. Nota que ele não diz que o amor sente paciência. Mas que o amor ativamente pratica a paciência. A mesma coisa é verdade na segunda característica. O amor é bondoso. O amor não apenas tem sentimentos bons. Ele entra em ação e faz coisas boas. Enquanto lemos 1 Coríntios 13, vemos que o amor age indiferentemente do estado emocional que possamos estar passando no momento. Peça a Deus para lhe ajudar a amar por meio das suas ações hoje, para demonstrar paciência e bondade, independentemente de como você se sente. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. 1 Coríntios 13, 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 1 Corínt